Muitos aplausos pra receber meu amigo, meu irmão, Igor Guimarães! Ai, a dona Ivone Lara! Vamos ver aqui o tema maluco pra gente divertir a beça! Te odeio, garoto! Cadeia alimentar! O que é isso? Você sabe o que é cadeia alimentar? Ah, cala a boca, garoto! Querendo saber mais que eu? Cadeia alimentar é um negócio difícil! Eu joguei verde pra colher maduro! O que é cadeia alimentar? Você não sabe! É um alimento preto! Acabou o show, obrigado! Boa! Ai, adoro a criançada! A cadeia alimentar, garoto, não é isso que você tá pensando! Não é não! É que tem assim, tem o... a lontra tá lá... Na floresta! Sempre é a mais otária, né? Aquela cara de pelúcia, imbecil! Ela tá lá... Tô aqui no Sesc! Nadando... Dando cada timbum maluco, né? As lontras são solitárias! Então ela tá se masturbando... Aí o jacaré fala... Ele faz assim... A lontra lá dando bobeira! Vou comer ela! Aí ele vai lá... Morde o cu da lontra! E aí ela sai... Ai, minha morroida! Sai correndo! Aí ela fica muito doente, assim... Doente... E dá aquela infecção... Você já pegou infecção anal? É horrível! Da pui... Escoceira! A mosca do varejo vem em cima... Você nunca viu uma mosca varejeira, né moça? Tem uma cara que mora dentro de um plástico... Aí dá aquela bicheira pesada no cu da lontra, né? Aí ela não tem antibióticos... Porque ela não frequenta a Ultrafarma... Que tá no coração da gente! Aí vai comendo... A perna dela cai... Aí vem os bichos da floresta... E comem aquela... Urubum! Vem e come... Uh! Galera! Olha! Promoção no iFood! Aí vem urubum! Vem... Vem criança que nem você... Do mato pobre! E come carniça! E aí, o que acontece? Esses animais que comeram... Uh! Tem dor de barriga! Porque comer carniça é uma coisa ruim! Não sei se já foi no Bob's! É a mesma coisa! Dá aquela coisa ruim na barriga... Aí os animais na floresta vão lá defecar na piscina do Sesc! Esse é a cadeia alimentar! Se eu soubesse que era uma aula pra crianças, eu não tinha vindo! Eu não sou a professora Helena! Vamos lá! Turismo espacial! Você sabe o que é turismo espacial! Agora você tá... Você tá com medo, né? Tomou um socão de conhecimento... Tá... Tá pisando em ovos! É assim! Por isso que as crianças não perguntam na escola! Porque a professora já vem com sete pedras na mão! Professora! Dois mais dois! Vai se fudeu! Você não sabe o que é isso? É burro! Aí a criança fica acanhada e apanha, apanha, apanha... E vai fazer o quê? Turismo espacial! O turismo espacial, garoto, você gaguejou, mas eu vou te explicar... Hã? Você tá limitado! O turismo espacial já tá indo em outras estações! Tá que nem a linha Lilás! Deu a louca da estação! Já tá indo pra lugares nunca antes imagináveis! Não sei se você já andou na linha amarela, que é aquela top! Que você vai na frente, você acha que você tá guiando, né? É uma grande Comic Con brasileira! Aí o turismo espacial é mais ou menos isso, só que a chance de você morrer é muito grande, né? Porque quem vai pro espaço nunca mais volta! Eu sei que eu tenho uma amiga que foi pro espaço! Chama Drogados! Você é amigo dele? Mas é criança igual, eu odeio igual! Não abriu a boca, mas eu tô com ódio mortal! Recomendo turismo espacial! Tá indo o quê, garota? Mas o turismo espacial tá crescendo! Parabéns a todo mundo da NASA, né? Levaram a cachorra! Turismo espacial! O Carrefour faz com cachorro isso aí! Orelhão! Orelhão! Tema bom! Você sabe que orelhão, né? É... Telefone no meio da rua! Olha que cama as crianças tá tratando o orelhão por causa do iPhone isso aqui! É um telefone no meio da rua! Tá no meio da rua, você tá andando de carro, tem que desviar da orelha! Menino, você é muito perturbado, você precisa de ajuda! O orelhão é coisa boa pro Brasil! O orelhão sabe o que que é? É uma orelha grande! Ah! Vamos abrir! O orelhão, meu amigo! Era o iPhone dos antigos! Esse homem atrás de você é um homem bem velho! Ele é antigo! Ele sabe o que que é um orelhão de verdade! O orelhão era o iPhone da época! Você ia lá e falava... Nossa, que vontade de transar! Tinha uma prostintunta aqui! Um nome! Ah, mas eu... Eu não gosto de mulher! Gosto de pênis! Tem a... Travestim! Tava ali em si! Aí você ligava! Você não tem crédito? Eles deixam resto de crédito em cima, assim, pra você pegar, pôr e fazer a ligação, ligar pra polícia e falar... Ah, eu tô sendo assassinado aqui! Agora, no iPhone, o que que tem? Tem... O que que tem no iPhone? Garoto, você tá... Você vai tirar zero! Você nunca vai ser ninguém no Enem! Mas... O mais legal do orelhão é quando tinha dois orelhão, né? Um de costa pro outro, que você ia assim, encostava atrás do orelhão... Orelhão tá aqui, né? Duas babas! Você vinha assim... Tirava uma foto de anjo... Garoto, o show é meu! Você quer vir aqui? Nossa, que ódio desse garoto de mocassim aqui na frente! Essas crianças tá acabando com o Brasil! Porque o celular tá acabando com a criança! O orelhão que era bom! Você falava pro seu filho... Oh, vai lá no orelhão! Aí ele se perdia e não voltava mais! E não tava aqui no show! Se tivesse continuado... Olha, vai no orelhão! Mas, mãe! Não tem telefone não! Acabou o crédito! Vai! Vai longe! Vai longe! Mas tem o orelhão aqui na esquina! Não! Vai! Vai lá em Pinheiros! Mas, mãe! Vai! Tô mandando! Bons tempo esse do orelhão! Você podia mandar a criança embora da sua vida! Acendeu a luz ali... Eu ia dar na sua cara, mas, graças a Deus... Foi salvo! Palma pro... Como é que você chama? É... Gabriela! Palma pro Gabriel! Ai, ai, ai... O anjo mais pau no cu é o Gabriel! Olha, Maria! Você tá grávida, viu? Nossa, que notícia top! Só traz informação que prejudica! Olha, você tá grávida, viu? Não é retenção de líquido, não, viu? Nossa...